Olá, sou a Vitória Quintal. Faço parte do time de artesão da Círculo. E vamos ensinar pra vocês este lindo colete agora pro verão. E olha aí, ó, utilizando o fio Anne da Círculo. Olha que legal. Mas antes eu quero agradecer você que já está inscrito aí no canal da Círculo. E pra você que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, porque vale muito a pena. E pedir pra vocês compartilharem com outras pessoas e também deixar aí um comentário, porque isso ajuda muito. Agora nós vamos pra nossa lista de material. Nós vamos precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria, agulha de tricô da Círculo número 5,5, uma fita métrica e dois novelos do fio Anne. Ele é um fio 100% algodão e é da marca Círculo. Aqui está o catálogo de produto Círculo e aqui estão as cores, olha, ao todo são 65 cores do fio Anne. Olha que graça. Nós vamos começar pela parte das costas. Olha que ponto mais lindo pra vocês fazerem. Olha que graça. Então, é assim, olha. Dois novelos do fio Anne, na cor 1289, é o Canário. Ele tem um tec de 295. Agulha seria 5,5 de tricô. Costas. Vamos colocar com dois fios juntos, 80 pontos e tricotar duas carreiras de ponto tricô. Lembrando vocês que este colete veste o manequim 42, 44. A seguir, depois de prontas duas carreiras de tricô, nós vamos tricotar reto 44 cm do ponto A abaixo. Lembrando que o ponto A, ele é múltiplo de 10 mais 10 pontos. Então, pra cada vez que eu fizer esse desenho, eu vou precisar de 10 pontos e vamos também precisar de mais 10, que será 5 de borda no começo e 5 de borda no final. Primeira carreira. Cinco tricô, que vai ser a borda. Asterisco. Asterisco quer dizer repetição. Então, pra formar cada desenho desse, nós vamos repetir o que está dentro do asterisco. Um meia, uma laçada, dois juntos e meia, cinco meia, um mate simples, uma laçada. Fecho o asterisco, cinco tricôs. Então, eu já tenho aqui colocado. Não estou aqui com os 80 pontos, colocamos só um pouquinho. Mas aqui é múltiplo de 10 mais 10 pontos, ok? Então, vamos começar com... Já fizemos as duas carreiras de tricô. E vamos começar fazendo cinco tricôs de borda. Então, deixa eu pôr só mais pra dentro aqui, ó. Um, dois, três, quatro e um cinco. Agora, vem asterisco. Asterisco quer dizer repetição. Então, nós vamos começar fazendo um meia, um ponto meia, uma laçada, trago o fio pra frente, dois juntos e meia. Quando eu for lá embaixo buscar os meus dois juntos e meia, a laçada já se forma. Dois juntos e meia. Depois, vem cinco meias. Um, dois, três, quatro e um cinco. A seguir, vem um mate simples. Mate simples é tirar um meia sem fazer, fazer um ponto meia, pegar um ponto sem fazer, passar por cima do ponto feito e jogá-lo fora. Agora, nós estamos trabalhando com dois fios juntos. Uma laçada. Aí, vem de novo um meia. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou trazer o fio pra frente, pra fazer essa laçada. E vou começar novamente, olha. Um meia. Uma laçada. Dois juntos em meia. Cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Um mate simples. Tiro meia sem fazer, faço um ponto meia, pego aquele ponto sem fazer, passa por cima do ponto feito e jogo fora. Agora, precisamos prestar atenção. Sobraram cinco pontos, eu vou fazer cinco tricô, mas eu ainda tenho uma laçada. Então, eu trago o meu fio pra frente, eu faço a laçada e faço aqui os cinco pontos em tricô. Que vai ser a borda do final. Pronto. Já fiz a minha primeira carreira. A segunda carreira... E todas as pares vai ser feita em tricô. Então, eu vou voltar aqui e vou fazer agora todo o avesso em ponto tricô. A terceira carreira vai ser feita igual a primeira. A quarta em tricô. A quinta igual a primeira e a terceira. A sexta em ponto tricô. E já nós voltamos. Sétima carreira. Cinco tricô, asterisco. Um meia, uma laçada. Três meia, mate duplo. Três meia, uma laçada. Asterisco, cinco tricôs. Então, eu venho aqui e vou fazer cinco tricô de bordas. Um, dois, três, quatro e um cinco. Agora, vem um meia, uma laçada, três meias. Um, dois, três. Mate duplo. Eu tiro o meia sem fazer, eu faço dois pontos juntos em meia. Eu pego o sem fazer, passa por cima, joga fora. Em seguida, vem três meias. Um, dois, três. E uma laçada. Volto de novo no asterisco. Eu ainda tenho pontos na agulha. Um meia, uma laçada. Agora, três meias. Um, dois, três. Um mate duplo. Tiro o meia sem fazer, faço dois pontos juntos em meia. Pego o sem fazer, passa por cima e joga fora. Três meias. Um, dois, três. Agora, eu só tenho cinco pontos pra terminar. Mas, tem uma laçada ainda. Só que aqui é cinco tricôs. Então, eu trago o meu fio pra frente, eu faço a laçada e eu faço os cinco tricôs. O avesso, a oitava carreira vai ser tricô e já nós voltamos na nona carreira. Nona carreira. Cinco tricô, asterisco. Dois meias, uma laçada. Dois meias, mate duplo. Dois meias, uma laçada. Um meia. Fecho o asterisco, cinco tricôs. Então, eu venho aqui e faço cinco tricôs. Agora, vem dois meias. Uma laçada. Dois meias de novo. Mate duplo. Tiro o meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Aí, dois meias. Uma laçada e um meia. Volto de novo, porque eu ainda tenho pontos lá no asterisco. Dois meias. Uma laçada. Dois meias. Um mate duplo. Tiro o meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Dois meias. Uma laçada. E um meia. Para terminar, cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco. E a décima carreira, voltamos em tricô. Décima primeira carreira. Cinco tricôs, asterisco. Três meias. Uma laçada. Um meia. Mate duplo. Um meia. Uma laçada. Dois meias. Fecho o asterisco. Cinco tricôs. Então, eu venho aqui e vou fazer. Cinco tricôs. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três meias. Um. Dois. Três. Uma laçada. Um meia. Mate duplo. Tiro o meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Um meia. Uma laçada. Dois meias. Ainda tenho pontos, volto no asterisco. Três meias. Um. Dois. Três. Uma laçada. Um meia. Mate duplo. Tiro um sem fazer. Faz dois juntos em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Um meia. Uma laçada. Dois meias. Para terminar, cinco tricôs. E volta a décima segunda carreira em tricô. E já voltamos pra décima terceira carreira. Olha como vai ficando bonito o ponto. Olha que graça. Agora, vamos pra décima terceira carreira. Cinco tricôs, asterisco. Quatro meia. Uma laçada. Mate duplo. Uma laçada. Três meias. Fecho asterisco. Cinco tricôs. Então, eu venho aqui e vou fazer cinco tricôs. Um. Dois. Três. Quatro. E um cinco. Agora, vem asterisco. Quatro meias. Um. Dois. Três. Quatro. Uma laçada. Mate duplo. Tiro meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Uma laçada. E três meias. Um. Dois. Três. Ainda tenho pontos, volto lá no começo do asterisco. Quatro meias. Um. Dois. Três. Quatro. Uma laçada. Mate duplo. Uma laçada. E três meias. Para terminar, cinco tricôs. A décima quarta carreira é o avesso, é tricô. A décima quinta, nós vamos voltar lá na primeira carreira. E o ponto vai ficando assim. Olha que lindo. Olha que bacana. Então, nós colocamos aqui, é, a quantidade certa já de pontos, né, pra parte das costas. Colocamos oitenta pontos e trabalhamos quarenta e quatro centímetros. A seguir, depois dos quarenta e quatro centímetros prontos, eu venho aqui, olha, faço mais duas carreiras de tricô e arremato. Ele vai ficar exatamente assim, olha, eu fiz um aqui bem pequeno, pra vocês verem. Então, começamos aqui, vai trabalhar quarenta e quatro centímetros e arremata. Deixa lá. Agora, vem a parte da frente direita. Vamos colocar com dois fios juntos, quarenta pontos e tricotar duas carreiras de ponto tricô. A seguir, tricotar trinta e quatro centímetros do ponto A acima. A seguir, pelo lado do direito, no início da carreira, de uma única vez, arrematar dez pontos. Para formar o decote, ficando com trinta pontos e tricotar mais dez centímetros do ponto A acima. Para terminar, tricotar duas carreiras de ponto tricô e arrematar. Então, a gente vai fazer aqui, essa quantidade. E depois, nós vamos arrematar. Então, aqui são as duas partes da frente. Primeiro, nós vamos fazer a parte da frente direita. Então, a gente já começa arrematando dez pontos, ficando com trinta. E vamos tricotar mais dez centímetros do ponto A. Então, é só vir aqui. Começar aqui, ó, pelo lado do direito, arrematando dez pontos. Então, eu vou fazer dois juntos, volta pra agulha, arrematei um ponto. Dois juntos, volta pra agulha, arrematei dois. Dois juntos, arrematei três. Dois juntos, arrematei quatro. Dois juntos, arrematei cinco. Dois juntos, arrematei seis. Dois juntos, arrematei sete. Dois juntos, arrematei oito. Dois juntos, arrematei nove. Dois juntos, arrematei dez pontos. Olha, ele vai ficar assim, ó. É o arremate pro decote, ó. Vai formar aqui um decote. E aí, vamos tricotar dez centímetros do ponto A. Então, eu vou vir aqui, olha. Vou abrir aqui pra vocês verem. Então, olha. Eu comecei aqui, olha, já arrematando os dez pontos. E aí, tricotei dez centímetros do mesmo ponto, dando sequência no ponto. Os mesmos cinco tricô de borda, o ponto que nós estamos fazendo, que é múltiplo de dez, e mais os cinco tricô de borda. Termina com duas carreiras de tricô e arremata. Agora, vamos pro lado esquerdo. A frente esquerda, nós vamos colocar com dois fios juntos, quarenta pontos, e vamos tricotar duas carreiras de tricô. A seguir, tricotar trinta e quatro centímetros do ponto A. Sendo que, a seguir, já tricotamos aqui os trinta e quatro centímetros, e a seguir, pelo lado do avesso, nós vamos arrematar os dez pontos. Por quê? Se eu arrematar aqui, olha, não vai dar certo. Então, eu preciso estar no avesso do meu trabalho, pra começar aqui a arrematar os dez pontos, e depois trabalhar os dez centímetros. Então, o lado esquerdo, que é esse daqui, porque quando a gente veste a peça, a gente veste ela assim. E esse é o meu lado esquerdo do meu corpo. Então, a gente vai arrematar os dez pontos pelo avesso. Então, aqui, olha, eu já deixei do lado do avesso, olha, tá vendo? E aí, a gente começa arrematando os dez pontos. Feito isso, nós vamos colocar as duas partes juntas. Vamos costurar aqui em cima, olha, todo esse pedaço, pra formar o ombro. Vai deixar aqui uma cava de acordo com o tamanho do seu braço. Essa minha cava, nós deixamos aqui, olha, vinte centímetros. Nós deixamos aberto vinte centímetros e costuramos daqui pra baixo. Pronto, está pronto aqui o nosso colete. Costuramos desse lado, costuramos deste outro, ó, inteiro. Deixamos também vinte centímetros e costuramos a lateral. E aí, é só vestir e sair para o abraço. E aí, gostaram? Não é sensacional? Super prático de ser feito? E olha, tem uma variedade imensa de cores, o fio Anne, né? Da Círculo. Então, você pode aí optar pela cor que for mais legal pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Mas lembrando de te agradecer mais uma vez, pra você que já faz parte aqui do canal do YouTube da Círculo. E pra você que ainda não está inscrito, se inscrever. E pedindo pra vocês sempre compartilharem com outras pessoas e também deixar um comentário. Isso precisa ir longe, né? Porque vai ajudar muitas pessoas. E olha, logo, logo, nós teremos mais um encontro aqui, tá bom? Então, super beijo e até lá!